O que você tá fazendo aqui? O que que é isso, meu amor? Tu me confita pra jantar, depois tu sai por uma porta, volta a porta, mudou de opinião? Meu Deus do céu! Vai! Fala, mãe. Lohen! Moleque tá com fome aqui. Dá um negócio pra ele comer lá, vai. Aproveita e leva a cerveja pro teu pai, tá? Como é que eu fui largar moleque e cozinha que nem que tu? Tu dava um show na cozinha, tu sabia? Eu vou até comer um pouquinho, que isso aqui tá bom demais. Você não me largou. Quem largou fui eu. Porque você nunca foi nada meu, né? Você nunca foi meu companheira, nunca foi meu amigo, nunca foi parceiro, marido nem pensar. Pai, você sabe o que que é isso? Faz o favor pra mim. Não me chama de meu amor não, que você realmente vai me fazer tirar do cérebro. Duas de mim. Breve nos cinemas.